Fala vaqueiro! Olhe onde o canal vaquejada choveu parar em Viçosa Lagoa do Falcão Ranch um dos mais antigos desde 1980 já diz muito né? mais de 40 anos de vaquejada e a gente vai contar um pouquinho da história né? eu vou chamar o seu falcão pra contar um pouquinho da história de uma das éguas mais valorizadas de todos os tempos aposto que você conhece a grampula né? mas imagina aí por quanto ela foi vendida vaqueiro! e a Miss Rojo Bars né? a grampula como era conhecida por todos foi uma das éguas que mais ganhou o prêmio da história da vaquejada tá aqui ó uma das fotos mais conhecidas da história né? da vaquejada nós estamos aqui com a enciclopédia da vaquejada não adianta falar menos do que isso é um homem que fez parte aí desde o boi de arrasto né? veio pra faixa de 6 metros posteriormente como você fala quem foi que inventou o essa tradição agora que a gente tem de derrubar o boi entre as faixas que o senhor tá falando? não! a mudança né? a mudança foi o seguinte foi um movimento que na época seu Zezinho e Zé Andrade do engenho Bento Velho lá de Vitória de Santo Antão criou um movimento pra mudar a faixa de 6 metros pra faixa de 10 metros e as faixas sem tocar pra os cavalos sofrerem menos e não tá arrastando o boi nem os boi tá batendo nos cavalos nas pernas dos cavalos machucava muito o cavalo aí era mais técnico derrubar o boi nos 10 metros do que fosse pra vocês verem que aqui não falta assunto mas um assunto que eu gosto eu sou muito babão dessa égua pra falar a verdade eu comecei a gostar de vaquejada assistindo vídeo dela correndo de toda a linhagem do Dom Diego né? que eu gosto muito do Dom Príncipe também mas esse cara aqui foi ele quem descobriu a grampola e foi no leilão escutem só essa história conta aí como é que foi a grampola foi comprada no leilão lá no no rancho do Ricardo Fiusa em Gravatar onde era um leilão anual que tinha no rancho e eu fui lá e vi essa égua uma égua não era tão bonita igual as outras da época e foi a égua que geneticamente pra mim era que se via as outras não se via eram mais bonitas mas não se via e eu comprei essa égua e todo mundo ficou achando que eu tinha comprado um animal errado e eu disse aos meus amigos na época ele disse assim olha só tem um animal nesse leilão que é essa égua aqui os outros animais são animais normais agora essa égua aí vai ser um fenômeno na vaquejada e na realidade foi mesmo a grampola em média quantos carros a grampola ganhou a grampola ganhou 16 carros onde desses 16 ganhou 4 de um mês 4 carros em um mês porque teve uma vaquejada que ela ganhou o primeiro e o campeão não eu perguntei essa questão dos carros porque hoje eu vejo muito entre os vaqueiros modernos é claro eles falavam assim ah meu sonho era ganhar um carro só né a gente está falando de uma égua que ganhou 16 16 carros ela ganhou e moto ela ganhou umas 20 motos umas 20 motos é ela é uma égua top ela tem uma história muito engraçada dessa égua ela teve uma escrava um escravo na mão e essa escrava demorou um ano quando ia ficando bom eu estourava o tal e até para descobrir o medicamento e descobrir qual era o motivo desse problema no carro ela passou um ano e quando ela voltou a correr com um ano parado ela foi passar a pé na Paraíba na vaquejada na Paraíba e ganhou outro carro então era difícil ela empurrar a vaquejada para não ganhar o carro muito difícil em 15 em 15 dias ela tirava o carro ela fez essa média durante o período que passou correndo agora sim eu conheço como grampula mas os mais estudiosos sabem que é a Miss Rojo Bars a história do Rochão que passou por esse jovem rapaz que não podem chamar de senhor também passou pelas mãos dele e como eu contei aqui no começo do vídeo o nome Rochão foi escolhido pela revista Vaqueirama uma votação que teve que o nome do Rochão na verdade é o Silver Ride SLM como todos sabem e da grampula é a Miss Rojo Bars mas não foi de uma votação né que a gente descobriu o nome grampula como é que vê esse nome na época da grampula estava passando a novela que tinha o personagem artista principal era uma mulher uma ruiva que era uma novela endomada endomada e tinha uma grampula e minha menina gostava da novela eu botei o nome o apelido da égua da grampula porque era personagem da novela e ficou pelo resto da vida grampula 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 e ficou aí e era o nome mais fácil mais fácil de todo mundo chamar a genética do pavalo de milha tem essa questão às vezes até pela BQM mesmo coloca o sufixo do pai do criador o sufixo do criador aí junta ali dois nomes que seria da égua e do gareu não necessariamente mas fica o nome um pouco difícil para o público até para a gente fazer campanha de cavalo e eu peguei o nome que estava no Brasil popular grampula aí combinou com a égua e a égua estourou fez história e puxou a família puxou todos seus irmãos seus netos seus bisnetos puxou tudo foi a partir da grampula como ele mesmo falou teve também um leilão em Campina Grande que teve animais do D. Diego Bares que não foi aproveitado foi o início não tinha essa tradição ainda todo início é árduo é complicado então cavalo não é fácil por isso porque muitas vezes você acha que vai começar por cima não o cavalo muitas vezes você começa com baixo e vai começando e vai tornando aquele cavalo conhecido e vai criando fama e o povo vai querendo e vai apresentando o serviço dele e vai vendendo porque a primeira aparição do cavalo não é fácil não não é fácil é complicado coitado de quem não acreditou em você quando você disse que só tinha um animal topião no leilão porque em seguida a gente viu o que aconteceu para você ver como é com o doninho eu falei e o pessoal ficou bagando de mim eu disse desse leilão doninho aqui de 50 lotes só tem um rapaz só tem um animal no meu ponto de vista de vocês pode ter até mais e que foram áreas que você teve um trabalho de assessoria eu trabalhei para eles também fiz um trabalho para o senhor José Carlos e Luciane quando ele teve a mudança de Campina para Recife para Carpina os primeiros atletas os primeiros atletas os primeiros cavalos eu comprei o irmão próprio de Don Diego o cheio de Apolo de Amon para eles está entendendo que era para eles fechar em uma linhagem e essa linhagem ser deles própria e a gente conseguiu porque o único irmão próprio do Don Diego a gente comprou só existia ele e o resultado desse trabalho foi uma progênite absurda que aí veio o Don Rojo veio o Don Príncipe veio o animais que esse Aras aí se tornou conhecido no Brasil hoje a marca hoje a marca de João Gonçalva é conhecida em todo o Brasil graças a esse início de trabalho que deu tudo certo então é isso para vocês que não sabiam a Miss Rojo Bares é grampolo por causa da novela da filha dele que gostava da atriz da novela e foi um ego assim excepcional que ganhou muito prêmio né foi só o Don Vicente que montou nela ou? não o Don Vicente que montou nela quando era minha depois eu vendi ela para que foi até eu vendi ela para Dr. Adolfo em Fortaleza Dr. Adolfo passou um período com ela e depois eu comprei ela para a Jonathan comprei para a Jonathan levei o Tom Vicente para correr a gente foi para a rodada do Goiás tirou dois carros em dois finais de semana e trouxe ela para o Leilhão Andandantes para o segundo Leilhão Andandantes onde a gente vendeu ela na época já por 250 mil ao Grupo Leilhão de Brasília 250 mil em 2001 o dólar próximo a um real né dá mais ou menos uns milhão né mais de um milhão mais de um milhão levando em conta aí a inflação quase dois milhões ou dois milhões né tranquilamente então imagine vocês um animal de vaquejada certo 100% vaquejada vale salientar né que em 2001 a gente não tinha essa tradição de comercialização de vaquejada é então a gente tinha saído da cotização do roxão do roxão né em seguida o roxão a gente colocou a agrampula e foi a agrampula eita que Leilhão então foi um crescimento faraônico do Leilhão Andandantes também vale salientar né por quanto você comprou a agrampula a agrampula eu comprei por dois mil e quatrocentos reais na época vendi por cem mil reais e posterior comprei comprei ela e vendi no Leilhão por duzentos e cinquenta já pra Jonathan ou seja vaqueiro vocês que pensam que tem animal valorizado hoje na vaquejada escuta aí veja aí essa história a agrampula foi comprado cento e cinquenta foi parcela cento e cinquenta reais cento e cinquenta tem dezesse parcela imagina você chegar no Leilhão e dar um lance de cento e cinquenta reais e sair com a agrampula isso aí é só gente que tem visão né que tem principalmente visão da genética né que era uma genética que você já sabia que eu já conhecia né que tinha o tipo do cavalo de vaquejada exatamente que tinha essa genética que já rodava na vaquejada entendeu não era com esses pais nem com essas mães mas ela já tinha essa genética com outras filiações dentro da vaquejada todo mundo olhando pra pelagem pra morfologia ali perdendo né show então vaqueiro essa é a história da agrampula contada pelo cara pelo cara que descobriu ela né que comercializou e que colocou ela pra correr ganhar vários prêmios é a água que eu sou babão né já falei em vários vídeos então é isso vaqueiro valeu falou vaqueiro tamo junto